Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, sou professor no grupo Picadeiro Solidário e eu dou aula na biblioteca Jair Honório Domingos e hoje, dia 1º de junho, segunda-feira Olha aí gente, virou o mês, dia 1º de junho, segunda-feira Eu vim trazer para vocês algumas evoluções com clavas de malabares Para quem já viu aí o nosso canal, eu ensinei a fazer essas clavas com garrafa pet, olha só E hoje, a gente vai usar elas na nossa aula, tá bom? Vamos lá para o primeiro movimento? Vamos lá então, com duas clavas, olha só A gente vai jogar um formato de círculo, tá? Com uma mão só, desta forma aqui, olha 1, 2, 1, 2 Como o meu espaço aqui é limitado, tá? Vocês podem arrumar aí um espaço maior, tá bom? Um lugar que tenha mais altura, mais espaço nas laterais Eu aqui, olha, o meu espaço é limitado Então, me dá uma certa dificuldade para fazer o movimento Mas, lembra que eu falei, se errar, não tem problema Porque a gente está o quê? Aprendendo Vamos lá mais uma vez, olha só Aqui, olha 1, 2 1, 2 Boa! Agora, como que é esse movimento? A gente vai fazer um movimento de círculo E a clava ainda tem que dar uma voltinha assim, olha Tem que virar assim E fazer este movimento aqui, olha Com uma mão só, tá? Agora, eu vou ensinar mais um truque para vocês Ao invés de a gente fazer este movimento de círculo A gente vai fazer assim, olha Sobe uma Desce a outra Sobe a outra Desce uma Lembrando que sempre tem que dar uma voltinha assim, olha Então, ela vai fazer assim, olha Vamos lá? Olha Sobe uma Sobe outra Sobe outra Caiu Um de novo Sobe uma Sobe a outra Sobe uma Sobe a outra Sobe uma Sobe a outra Viu? Que ela não faz assim, olha Ela sobe uma e sobe a outra Sobe uma e sobe a outra Fica nesse movimento aqui, olha Só que com uma mão só Agora Vamos ver como fica isso com três clavas Primeiro aquele movimento assim E depois esse movimento aqui, tá? Vamos lá Aqui, olha Jogando Para uma mão E joga a outra Esse movimento aqui Para uma E joga E aí continua o malvares Com a outra mão O outro movimento Para e joga E aí continua o malvares Virando só Agora Eu vou ensinar Mais um truque Que chama Dois Um Por que dois Um? Porque duas clavas Sobe Quando elas caírem Sobe uma Aí elas vão ficar assim, olha Tá? Presta atenção, olha Esse só dá para fazer com as três Então vamos lá Aqui, olha Olha só Joga uma Joga uma Joga uma E na outra Tem o espaço, tá? Vamos de novo Aqui, olha Joga um Joga dois Joga um Joga dois E Continua o malvares Lembrando que Com clava É um pouquinho mais difícil Por quê? Porque elas tem que dar uma voltinha Então tem que ser tudo bem sincronizadinho Tudo bem treinado Tá, gente? Ah, lembrando Se errar Não tem problema Combinado? Então é isso, pessoal Esse é o nosso vídeo de hoje Mais uma coisa muito importante Antes de fazer qualquer atividade física É importante que vocês façam um aquecimento E um alongamento E nós temos esse vídeo Ensinando como faz Esse alongamento Esse aquecimento Aqui no nosso canal Corre lá Assiste Aprende a fazer E aí você vai estar pronto Para fazer as suas aulas As suas atividades Sem qualquer preocupação Combinado? Então é isso, gente Até a próxima aula Tchau, tchau E aí E aí